E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevel He. E como vocês estão? Tranquilo como grilo? E galera, hoje vamos para mais uma missão de Bully. Vamos para a missão número 30, galera. A missão principal, a primeira missão principal do terceiro capítulo. Só que antes, galera, vamos fazer a aula de ciências que vai aparecer aqui. A gente vai fazer ela e nos formar em ciências química, que é aqui nessa escola. A gente reprovou três vezes seguidas nessa matéria, galera, para ver se a gente ganhava o chapéu de burro após reprovar três vezes em uma matéria. Mas isso eu acho que é apenas no Bully que tem aquela edição especial para Xbox 360. Pelo menos nesse Bully que é de PS4, que é o Bully de PS2 que eles trouxeram para o PS4. Não acontece, mito quebrado. Então, não reprove, porque senão a gente já era para estar formado na aula de ciências há muito, há muito tempo mesmo. Bom, galera, vou esperar a aula começar aqui. Epa, tem um errante aqui, galera. Vamos fazer ele, vamos aproveitar. Fazer errante, hein? Epa, vamos buscar um papel pra ele, galera. Papel. Papel, papel. Eita, olha o bug louco. Aqui, vamos salvar a pele dele, hein, galera. Ou melhor, salvar o fiofó dele, né? Beleza, vamos correr lá pro banheiro. Sai da frente, gordinho. Vamos jogar ali. Obrigado, Hopkins. Beleza. Agora, galera, vamos pra escola. Pra escola não, pra aula, né? Na escola a gente já tá. Deixa ele... Ah, pegou a gente, então ele já vai levar a gente direto pra aula. Eu vou ficar em silêncio aqui, galera. Me concentrar pra não reprovar na aula. Eu disse que eu ia te dar. Ah, James, corre-se e pegue uma mesa. Nós temos muito trabalho antes de nós hoje. Good work, you have a future in chemistry. What are you doing? Fascinating, isn't it? Keep up the good work. You're almost done. Good work. Keep paying attention. The coursework is done, gentlemen. Você pode ir. Aqueles de vocês com um interesse quente no subjeto podem voltar e fazer trabalho por extra crédito. Eu rejeitado. Eu rejeitado. Ufa! Ainda bem que conseguimos, galera. Bom, eu vou salvar aqui, porque se a gente falhar na missão aqui, que a gente tem que fazer duas missões nesse dia. Se a gente falhar, galera, eu só dou um luadinho, beleza? Duas missões que a gente vai fazer nesse dia, hein, galera? Então, deixa eu salvar. E vamos bem rápido com tudo lá pra missão do Johnny. Então, vamos que vamos, hein, galera. Sai da frente, gordinha. Bom. Bom, galera, eu tava olhando as minhas lives pra me seguir a ordens das missões. E, pelo que eu vi, a gente tá certo. Não tem nada errado até agora. Porque o Bully, galera, eu fechei ele aqui no canal, em live. Aí, sozinho, em off, sabe? Eu fiz o 100%, que foi todas as missões adicionais, sabe? Tipo, catar todos os elásticos e... Tudo mais, galera, sabe? Fazer os errantes e fazer todos os easter eggs que tinha que fazer. Tipo, andar 100km de bicicleta, de skate e tudo mais pra chegar ao 100%. Isso eu fiz em off. Aí, as missões, eu fiz em live. E eu tô seguindo todas as missões que eu fiz em live pra mim chegar ao 100%. Então, vamos aqui pra missão sem amolar. Então, você veio? Sim. Eu acho que você acha que eu sou engraçado, não você? A rir de rir? Não, realmente. Eu quero dizer, você se vestir um pouco estranho, mas... Sim, e todos estão rirando em mim. Todos vocês, em mim! O que você está falando? Não se jogando com mim. Você teve ela? Quem você está falando? Eu acho que você tem. Você teve ela? O que você está fazendo? Quem? Lola! Essa garota! Essa garota... Eu amo. Não, cara! Ela me engança, eu sei que ela é. Ela me engança, eu sei que ela é. Ela me engança. Eu me engança, eu sei que isso estava chegando. O que você está falando? Ela é com a riqueza, Gord. Eu sei que ela é. Como você sabe? Você vai me engança? Eu não posso tomar o suspense. Me engança no Rio de Janeiro, amanhã. Nós vamos ter a informação. Vamos pegar uma câmera, e nós vamos ter isso. Uma vez e todas. Bom, galera. Vamos lá tirar umas fotos da namorada desse cara traindo ele com outro Zé Ruela. Então, vamos lá. A gente tem que tirar fotos dela andando com ele de mãos dadas. Cadê eles? Aqui, ó. Bom, uma gente tirou, tem que tirar foto deles se beijando, ele dando presente pra ela e dos dois andando de mão dada, hein, galera? Sim, porque o Darby disse que era uma boa ideia. Que tipo de personagem eu sou? Você não tem um amigo que nunca se beijou? Eu não acredito que meu pai iria prestar fotos dela e dos dois andando de mão dada, hein, galera? Agora, galera, é só a gente pegar ele dando presente pra ela. Agora, galera, é só a gente pegar ele dando presente pra ela. Agora, galera, é só a gente pegar ele dando presente pra ela. E aí, caramba. Ai, caramba, eu perdi esse momento. Bom, vamos tentar de novo, hein, galera? A gente tem que pegar Ah, ele dando um presente pra ela, hein, galera? A de beijando já foi. Mão dada já foi. Agora só falta o presente. Espero que nada atrapalhe. Vai, cara, dá o presente pra ela. Aí, beleza, galera. Obrigada. Conseguimos. Agora é só a gente voltar aqui no carinha e entregar pra ele a namorada dele corneando ele. Aqui são as fotos, Johnny. Lola é um pouco de uma fã, se parece. Vai, meu. Travou? Eu sabia, eu apenas sabia. Beleza, galera. Beleza, galera. Agora, vamos lá pro dormitório. O que que tu quer, moé? Onde tá seu cachorro? Deixa eu ver no mapa aqui, rapidão. Lá vem a moé pedindo um favor, galera. Vamos buscar o cachorro dela, que tá aqui. Aí a gente vai até o dormitório dos... Dormitório não, o clubinho dos nerds pra salvar. Beleza? Vem, cachorro. Vem, rápido. Que daí a gente vai fazer a missão bait. Só que a missão bait, galera, vai ficar o próximo vídeo. Beleza? E é isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Indo lá no dormitório... Dormitório não. Lá no clubinho dos nerds pra salvar o progresso do jogo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos que assistiram o vídeo até aqui. E a gente pegou uma... Uma... Como que é o nome? Ah, galera, lembrei. Card. A gente pegou uma daquelas cardizinho. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você não foi inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho de notificações pra ficar por dentro de toda vez que eu postar um vídeo. E é claro, deixa aquele like gostoso, lindo e maravilhoso pra dar um feedback bom no vídeo e pra me incentivar a trazer a continuação do Bully 100%. Beleza, galera? Eu vou nessa. Valeu? Falou? E até a próxima. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto